Já preparou tudo aí na sua casa? Já? Já tem as bênçãos aí preparadas no coração? Caísa, eu anotei as bênçãos que eu preciso, a minha gratidão, então coloque aí pertinho da sua TV. Preparou a água? Daqui a pouco tem a bênção da água. Sabe quem que tá com a gente hoje pra esse momento de bênção? Adivinha, será que você conhece? Padre Luiz Marcos de Macedo. Falei certinho, padre? Certinho. Sua bênção. A bênção, pai. Shalom. Seja muito bem-vindo aqui no Pai Passar na Frente. Eu não vou falar muita coisa sobre o padre Macedo, porque semana que vem nós vamos conhecer mais sobre a vida dele. Mas agora, padre, só fala pro pessoal que tá em casa, de onde que o senhor veio pra ficar aqui no santuário pra ajudar a gente a evangelizar? Eu estive aqui no santuário todas as festas, uns 40 anos pra cá. Eu fico sempre no confessionário. Vocês nunca me veem na televisão, mas agora eu estou mudando de Vila Rica, Mato Grosso pra cá. É. O senhor gostava muito de lá, padre? Fiquei lá cinco anos. Dá pra gostar e pegar um carinho grande. Eu queria ir pro Nordeste, mas o João Paulo me mandou pra cá. Me mandou pra cá. Tá vendo, gente? De jeito que é a vida de padre, tem que obedecer. É, padre, tem que obedecer. Vai lá pra missão, teu coração sempre disposto aí pra ir aonde o superior manda. E ele tá aqui hoje, vai ficar aqui na Romaria. Padre Macedo estará aqui, continuará atendendo confissões, vai estar com a gente aqui nos programas. Já tô combinando aqui com o padre que um dia, quando ele tiver aí um tempinho, pra vir aqui falar com a gente sobre Deus, sobre fé. Enfim, vai ser um momento bonito que nós vamos viver. Mas agora, padre, eu tô percebendo que o senhor tá aí com algumas intenções em mãos. Tenho algumas, e vou começar pelo Rio Grande do Sul, da cidade de Getúlio Vargas, pedindo saúde para toda a família e todos os falecidos da família. De Araguaçu, Paulista, São Paulo, pedindo oração pela própria pessoa que está completando 90 anos. Olha isso. Pela minha família, diz ele. Amém. E uma cidade de Ipê, Rio Grande do Sul também, hoje tá com muito gaúcho. Muito. Conversão dos pecadores, saúde pela família e nos livres dos acidentes de trânsito. Amém, amém. Vamos rezar, então. E por essas intenções, a gente me dá aqui, padre. Por essas intenções e tantas outras intenções que nos chegam, através de cartas, você que liga pra nós pra deixar suas intenções. As intenções que você traz no coração, eu também coloco as minhas intenções. O padre com certeza tem as dele e assim vamos rezar, confiando na graça do Pai Eterno, não é, padre Macedo? Agora há pouco esteve uma senhora e a mãe dela pedindo oração para um filho. Teve um acidente lá em Aragarça, acidente de moto, o menino teve fratura no crânio e o médico tá achando que já é morte cerebral. 20 anos de idade, acidente de moto, o nome dele é Gustavo Henrique, vamos pedir por ele e pela família. Amém. E falei pela mãe, pela avó, pela avó, se o menino morre, doa os órgãos, né, gente? Doação de órgãos. Isso que é tão importante, né, padre? Depois de morto, nós não vamos precisar de nada disto. E o coração dele, menino novo, rim, fígado, tanta coisa que pode, tanta parte do nosso corpo que pode ser dada pra alguém. Nós, idosos, não servimos nem pra ferro velho, né? É, padre. Mas serve pra rezar muito. Então vamos lá. Vamos rezar, então. A água, a água é sempre sinal de vida, o nosso corpo é 70% de água, né? Isso mesmo. E nós aqui no Brasil, graças a Deus, temos água. O Brasil tem pelo menos 15% da água do mundo. O Amazonas joga lá. Morei no Amazonas um tempo. E Jesus fala, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sede de Deus, né? Minha alma tem sede de Deus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus e desejo Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Oração. Bendito sois, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que vos dignastes a abençoar-nos em Cristo, Cristo, água viva da nossa salvação, e reformar-nos interiormente, concedem-nos junto com a aspersão e o uso desta água, renovar a juventude de nossa alma e sempre poder caminhar na vida pela graça do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoai e purificai, e que nós sejamos purificados por Deus. A água é sempre sinal, sinal do batismo e da vida, da saúde. Amém, amém. O Senhor vai tomar um pouquinho dessa água? Eu também vou tomar. Você que está em casa também? Amém. Beba água abençoada. Quem sabe pode aspergir aí na sua casa. E deixar a graça de Deus agir na sua vida. Padre, chega pra cá. O Senhor falou. Eu não queria vir pra cá, não. Mas a gente precisava do Senhor aqui, viu? Então seja muito bem-vindo. Precisava, não sei, né? Tem muitos padres aí. Não, mas a gente quer o Senhor aqui. Eu vim pra fazer. Mas tenha saudade do Padre Jesus Flores, gente. Parecido. Amigão. Era amigão do Padre Jesus Flores. Seja bem-vindo sempre. Trabalhamos juntos. Viu, Padre? Deus abençoe. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Tchau.